Bom, isso aqui nós estamos passando de Itaipapo agora. Itaipapo pertence a que município? Itapemirim. Itapemirim? É a praia que tem no Itapemirim. Você falou que quando, que ano que não tinha nem luz elétrica aqui? A energia foi colocada aqui em 69. 69? É. Ah, tá. Mas isso aqui tá bem desenvolvido, ó. Claro, essa rua principal aqui... Ah, tá. Município de Itapemirim, né? Itaipapo. Itaipapo, que significa o que mesmo? Água que sai do morro para o mar. Ah, é? Tem um riozinho ali. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Aquele que gosta dos cachorros? E o cachorro tá lambendo a ferida dele, que ele pegou o lepra, né? Ele é bom cuidando dos leprosos. São roque, né? É. É, o padroeiro lá de... Então, de... O padroeiro lá de... O padroeiro lá de... O padroeiro lá de... O padroeiro lá de... Esse aqui é a igreja, né? A igreja de Itaó. São roque, assim, boa. Olha, a mão sempre sem trava na linha. Aqui, as imagens de gesso, o mar tira a cor dela. Eu vou perder na cor, eu vou perder na cor e fica branca, feia. ou restaura a 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